Tira, tira, tira areia letra E da palavra peão Transformada tem outro sentido, se veste de trigo tem nome de pão O pão que faz falta na mesa, campeira dos ganchos de taipa e cabum santapé No prato dos homens e sem o cavalo, são pobres fantasmas vagando de a pé Tira, tira, tira areia letra E da palavra peão Transformada tem outro sentido, se veste de trigo tem nome de pão Tira, tira, tira areia letra E da palavra peão Transformada tem outro sentido, se veste de trigo tem nome de pão O pão do campeiro tem sóis e distâncias, tem velhos de bois na farinha que traz Alvuras de massa nas mãos operárias Abertas em pombas com asas de paz Que nunca ter falta e peão do Rio Grande O pão que arendia em teu seio de irmão O pão que resulta do haver-se tirado A letra que fica entre o P e o A Seja bem-vindo, Manovel Seja bem-vindo, irmão Do outro vincão Aceso o fogo, mate, pronto A cuia vai rodar de mão em mão Seja bem-vindo, Manovel Seja bem-vindo, irmão Do outro vincão Aceso o fogo, mate, pronto A cuia vai rodar de mão em mão Desensilha o teu pingo, irmão Viejo Chegue pra diante, estás em casa, meu irmão Somos bordão do mesmo braço de guitarra Cantando junto sob a quicha de um galpão Somos hileira de cordeona candongueira Seja partindo com o trigo que há no pão Braço do abraço, coração a coração Braço do abraço, coração a coração O de casa me gritaste Chegue pra diante, responde O fogo aceso foi a estrela guia Que de outro pago te chamou aqui O de casa me gritaste Chegue pra diante, responde O fogo aceso foi a estrela guia Que de outro pago te chamou aqui O fogo aceso foi a estrela guia Que de outro pago te chamou aqui É tradição no Rio Grande Campechano Nas festas do novo ano Se reunir a gaúcha Pra festejar os mais velhos As crianças esta noite de esperança De sonhos toda estrelada Na casa grande ou no rancho Beira a estrada Chega a gente bem belchada Sem nunca faltar nenhum E é de regra, isso desde antigamente Que os da casa e os parentes Partilham em mesa comum Dá-se destaque para um prato de lentilha Pois se crê que ela partilha Dos sonhos de amor e paz Carne de franga nunca se come nas casas Pois galinha nos atrasa Porque se escapar atrás Carne de franga nunca se come nas casas Pois galinha nos atrasa Porque se escapar atrás E uma cordeona de repente abre a fala E o povo entope a sala Cada um tirando o par E o ano velho mais sem graça Do que um ovo abre vez Pro ano novo que se acheta pra ficar E uma cordeona de repente abre a fala E o povo entope a sala Cada um tirando o par E o ano velho mais sem graça Do que um ovo abre vez Pro ano novo que se acheta pra ficar E o ano velho mais sem graça Do que um ovo abre vez Pro ano novo que se acheta pra ficar E o ano velho mais sem graça Do que um ovo abre vez Pro ano novo que se acheta pra ficar